Gente Gente Eu tô muito Eu tô em choque Porque não sei Vamos conversar um pouquinho agora sobre o que a gente acabou De assistir aqui, você já deve ter assistido Eu tô assistindo um pouco depois Porque eu não tô aí no Brasil Como eu falei, eu não sei se você que tá me assistindo Você já passou por alguma coisa assim Mas eu Vivi Nesse clipe, eu me vi ali na história Porque tudo que A pessoa tava passando Eu meio que passei também Porque caso seja o seu primeiro vídeo aqui, você não me conhece Eu sou uma mulher transexual, ou seja Na minha época de escola Eu não era como eu sou hoje, né Eu era muito diferente E por eu não ter Essa aparência de menina E ter esse jeito assim, meio Louquinha, o pessoal Nossa, pegava muito no meu pé Eu repeti Três vezes de ano Porque eu não conseguia ir pro colégio Era muito bullying E eu não gostava de falar isso pra minha família Porque eu não queria que minha mãe Sofresse E aquela hora que o garoto chega no clipe Todo Machucado E a mãe abraça Tipo, vem minha mãe na cabeça Porque ela É igual, sabe? Eu tô aqui Nossa, mexeu muito comigo Esse clipe, gente Eu não queria tá Tá chorando Eu não queria tá Desistado Fazendo um vídeo Porque eu acho que Não é esse o propósito, né Mas Vocês conseguem entender que Tipo, na minha época Da adolescência Não tinha ninguém Que tenha a Pabllo Vittar Pra que eu pudesse me espelhar Pra que eu pudesse olhar Assim, não Tudo vai ficar bem Porque se a Pabllo conseguiu Eu também vou conseguir superar Naquela época Não tinha ninguém Do meio LGBT Que tivesse tanta visibilidade Mal era tocado no assunto E eu achava na minha cabeça Que o problema era eu Tanto que eu já contei Até aqui no canal Que eu já tentei E fiz vídeo também Porque era muito tenso E eu tô chorando Ele maluco aqui Mas tudo vai ficar bem, né E eu tava olhando no Twitter Eu até tirei aqui, ó Porque eu acho que é muito importante A gente tá falando disso também Aproveitando o vídeo, né Que a Pabllo postou no Twitter dela E eu lendo isso Eu comecei a chorar aqui em casa Antes de ver o vídeo E eu falei Eu vou tirar print E eu vou ler em vídeo Pra quem tá me assistindo Ter uma noção Do que pode causar homofobia Pode causar falta de informação Do que pode causar Todo esse ódio que as pessoas têm, né Vira homem, porra Tipo, quantas vezes na minha vida E quantas vezes eu ainda escuto Aqui nesse canal do YouTube E as pessoas falando isso pra mim Alexandre Ivo 14 anos Foi sequestrado Espancado Torturado E assassinado Por estrangulamento Por quatro homens Na volta de uma festinha Com os amigos Ele sonhava em ser ator Isso é falta de porrada Na infância Quantas vezes já falaram isso Acho pra minha mãe Que Não, tem que aprender a ser homem Você não bate o suficiente Porque minha mãe sempre me criou Com muito amor Ela sempre me deixou livre Pra ser quem eu sou E as pessoas achavam Que ela tinha que me bater Por eu ser desse jeito que eu sou Que vocês estão vendo aqui Alex Oito anos de idade Ele foi morto E teve o fígado Dilacerado De tanto apanhado pai Que não admitia Que a criança gostasse De lavar louça Nem de dançar Vocês entendem Na loucura Que é isso, gente? Prefiro um filho morto Do que um filho viado E isso eu escutava Horrores também Escutava isso dentro da minha família Dentro da minha família, gente Não da minha mãe Mas tipo De parentes um pouco mais distantes Itaberli Lozano Dezessete anos Ele foi espancado E esfaqueado pela mãe Ele teve o corpo Incinerado No interior de São Paulo É algo muito forte Eu acho que é algo Que a gente tem que estar abordando Que a gente tem que estar conversando Cada vez mais E mais e mais Nesse clipe A Pabllo também está ajudando Uma ONG Que é a Casa 1 Em São Paulo Que ela é uma instituição Que ela acolhe jovens Adolescentes LGBT Em situação de risco Que às vezes a família Coloca pra fora de casa Ou esses adolescentes Estão passando por alguma coisa Eles precisam de algum lugar Pra ficar Então essa ONG Acolhe essas pessoas E lá também tem O próprio centro cultural E todas as informações Pra você poder estar Girando essa ONG E estar ajudando pessoas LGBT Que estão em situação de risco Todas essas informações Estão aqui na descrição Você pode estar ajudando Você pode estar doando Porque com a sua ajuda A gente pode fazer a diferença E eu fico feliz De poder estar ajudando De alguma forma Tendo esse meio De comunicação aqui com vocês De estar espalhando Essa campanha Oi gente maravilhosa Da minha internet Vamos comunicar Que às vezes Nem tão maravilhosa assim Eu sou a Mandy E hoje eu vou trazer um vídeo Que acredito eu Que não seja tão engraçado Eu vou reagir E vou comentar O novo clipe Da maravilhosa Da nossa rainha Pabllo Vittar Quem me conhece Sabe que eu sou muito fã Da Pabllo E essa música Que a gente vai reagir hoje Aqui nesse canal É uma das minhas músicas favoritas É uma música Que quando eu escuto Me emociona muito Já estou aqui Quase chorando Já estou aqui emocionada E por eu ser uma pessoa Do meio LGBT E por o meu canal Abordar muito esse assunto Eu acho que é importante A gente fazer um reaction E pensar E conversar um pouco Sobre esse assunto Eu sei que nesses 3 anos De canal Eu sempre venho falando Sobre esse assunto O tempo todo Sobre preconceito Que preconceito mata Vocês sabem que eu luto mesmo Pela causa Por mais que eu já tenha falado Tantas e tantas vezes Eu vou continuar falando Eu vou continuar abordando Esse tipo de assunto Enquanto eu ver a homofobia Transfobia Lesbofobia Bifobia Nesse planeta Posso ter que falar 10 ou 1000 vezes Eu vou estar falando E vou estar lutando contra Então se você ainda não é inscrito Ou inscrito no canal Clica no botão inscreva-se Já deixa seu likezinho E vamos logo pro reaction Que eu estou ansiosíssima Pra assistir Ui, já estou preparando o coração Eu sei que vai ser muito emocionante Estou com medo de chorar no vídeo Mas vamos, vamos que vamos Primeiro nos vídeos em alta Tá o clipe Ai meu Deus Cara, essa cena aí de início Quantas vezes eu já não presenciei Quantas vezes não foi comigo Na escola, quando eu estudava Nossa, muito forte Muito forte Talvez não seja forte pra vocês Porque você não passou por isso Mas eu tenho certeza Que todo mundo que tenha passado Por algum tipo de preconceito assim Ficou mexido Só no início eu já estou assim Maravilhosa Não, a pápula é maravilhosa, gente Eu sei que tudo durar Eu sou emotiva, tá galera? Então qualquer coisa Desculpa, eu já estou aqui tremendo Essa letra diz muito Gente, que lindo Eu estou me vendo nesse clipe, gente Eu estou me vendo Essa parte da educação física Eu já passei também Eu nunca vou esquecer O pessoal jogava bola na minha cabeça E ficava falando que eu não sabia jogar Vai jogar junto com as meninas Porque você não nasceu pra isso Isso e aquilo Minhas mãos se unem para quê Tirem do meu peito Que é de ruim Gente Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar É muito forte esse clipe Esse é um clipe que eu não assistiria Não sei se eu assisto de novo Porque pra mim é difícil Estar assistindo Ai, Pabllo, você é a rainha mesmo Maravilhosa 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 A Pabllo é a rainha, gente No bom tempo A Pabllo é a rainha Maravilhosa De olhar na cara da homofobia E dizer Eu sou assim E daí E esse foi o vídeo Desculpa por eu ter chorado Desculpa qualquer coisa Eu sei que vai ter gente Que vai estar reclamando Mas é isso aí Amanhã já voltamos Com vídeos mais alegres Mas sempre que tiver algo assim Eu vou trazer no canal Que é mega importante Cada um que tá fazendo a sua parte Se você ainda não é inscrito Ou inscrita nesse canal Esse é o seu primeiro vídeo aqui Já clica ali no botão Inscreva-se Se você já é inscrito Ou assistiu até agora Ainda não deixa o like Deixa o like Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Vamos ajudar a divulgar O clipe da Pabllo E a divulgar também A Casa 1 Essa ONG maravilhosa E me segue no Instagram E todas aquelas blá 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 Que a gente fala Nos vídeos do YouTube Um beijo da Mendy Tchau, tchau